E aí, gente, beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu sei, eu sei, é sobre pessoas peladas e sim, eu apareci nesse vídeo e vim correndo pra fazer esse vídeo. Eu tô saindo correndo pra não assistir esse vídeo. É, imagina se tivesse eu aqui, naked, nude, de Gabriel, é, ninguém estaria aqui. Uau! É o seguinte, eu já vou falando logo de começo que esse vídeo aqui vai conter cenas picantes. Cenas sensuais um pouco demais. É bom deixar aqui esse aviso de não vai ter um love, love, sexy, love, 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 não vai, não vai. Vai ser cenas em que alguns heróis e personagens aí, né, do universo dos cinemas acabaram aparecendo peladinhos ou um pouco tanto sensuais com roupas íntimas. Tipo, o vilão de espetacular Homem-Aranha 2, que o Homem-Aranha deixa o cara de cueca. Mas é bom deixar claro que você vai estar completamente de roupa, meu amor, senão a galera vai estar saindo do vídeo agora. Exatamente. Então vamos começar logo esse vídeo aqui e vale ressaltar, se não tiver aquela cena picante que você lembra aí de algum herói quase naked, fala nos comentários, fala nos comentários que vai ser legal. Eu li os 12 volumes das pesquisas sobre os prazeres do corpo de Cleo. E trouxe algum deles com você? Porque é o seguinte, a primeira pessoa que vem na minha cabeça e que me lembra de uma pessoa acima da média, não pode deixar de faltar nesse vídeo aqui, o Steve Trevor Safadão. É, 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 eu não vi quem estava aí. Aquele cara que, é, confunde o que ele tem com o relógio. Ele achou que a Diana era safadinha, mas na verdade ela só queria saber daquele relógio. É. Passaram por poucas e boas, e agora ele está comigo. E o bom é que ainda funciona. Agora a gente tem que concordar que o ator do Steve Trevor ali estava em forma, estava saradão, estava bonito, estava elegante, estava elegante. Embora a gente não conseguisse ver as outras partes, porém ficou elegante, né? Eu não entendi. Eu sim, eu entendi a referência. Você lembra do filme do Deadpool? Você sabe que o Deadpool não é aquela pessoa linda e maravilhosa, igual eu, me identifico. Sabe, assim, quando você se identifica com o personagem, é aquela relação ali que o Deadpool tentou se relacionar com você. É a aparência. Me pegou forte. E a gente sabe que quando o Deadpool ganha os seus poderes de mutação ali, ele acaba lutando contra o Francis. E tudo está pegando fogo, explodindo, e ele está lá, peladão, peladão. E a gente consegue ver talvez até um tridente ali que não é do Aquaman ali no meio daquela cena. Meu Deus do céu, Gabriel. Exato. Agora temos aqui uma mulher que realmente é uma heroína, na verdade vilã, que aparece total, total. É a mística em X-Men Confronto Final, cara. Nessa cena, a mulher aparece ali total, sabe por quê? Ela acaba levando um tiro de uma cura mutante para salvar o Magneto. Será uma ótima aquisição para o nosso exército. Não! O interessante nessa cena é que ela acaba perdendo os seus poderes. Então ela acaba ficando pelada, porque a mística nunca ficou com roupas. Ela sempre estava ali pelada, porém a cor azul dela, né, dava para dar aquelas escondidas. E aí ela ficou sem roupa. E o Magneto, quando vê aquele ato de amor da mulher por ele, simplesmente fala assim, você não é mais mutante e mete o pé. Fiquei triste pela mulher. Fiquei muito triste. Agora, uma pessoa que quando você viu pelada, você não esperava ver essa pessoa pelada nesse filme. Você definitivamente não esperava. É em Thor Ragnarok. O cara está lá tomando um banho. O Hulk está lá tomando um banho. Queen Jet. Como chegou a este lugar? Queen Jet. Só que você não esperava que essa cena nunca iria sair na sua cabeça. É o Hulk pelado. É o popozinho verdinho do Hulk. É. Realmente, é uma cena, assim, impossível de se esquecer. Ah, tá. Sem nada. Sem nada, nada. Exatamente. Aí você pega a altura do Hulk, a tamanho da bunda do cara, você agradece por não ter visto outras coisas. Obrigado, Marco. Obrigado. Tá, tá na minha mente agora. Queen Jet. Agora, definitivamente, cara, essa cena que mexeu com o coração do Tony Stark, quando ele viu, ele paralisou e até tirou sarro com a Pepper. Em Omer de Ferro 2, ele é apresentado a Natasha Romanoff. Ele vai procurar quem é essa pessoa. E lá encontra alguns ensaios, né? Pouco love, love, sexy love da Natasha. Russo, latim. Quem é que fala latim? Ninguém fala latim, é uma língua mágica. Ninguém fala latim? Hum. Quem é que você já foi modelo em Tóquio? Porque ela já foi modelo em Tóquio aqui, ó. Porém, era tudo pra o quê, Daniel? Ela sabia que o Tony Stark, nessa época, era safadinho. E fez aquilo justamente pra ele contratar ela. Você sacou a genialidade da espiã e da SHIELD? O Tony Stark é muito manipulável. Que lição bonitinha. Nunca dê as costas ao seu adversário. Isso aqui, Daniel, foi até, tipo assim, um pouco too much. O garoto está na escola, ou seja, ele não é um adulto. Ele é um adolescente barra criança. Adolescente teenager. Ele é um teen. Só que está ali Homem-Aranha. Um Homem-Aranha longe de casa e Homem-Aranha de volta ao lar. Eu não sei o que acontece, mas pelo jeito, para agradar os públicos, o Tom Holland acaba aparecendo sem camisa e de cueca. A receita de bolo de carne virou um desastre total. Vamos jantar fora. Tá irlandês? Ned, comida irlandesa? Eu quero um lance pra fazer depois. Nos dois filmes. Eu tenho que ir pra Berlim pra falar com o Fury pessoalmente. Agora resta lembrar que, será que no terceiro, o Homem-Aranha também vai aparecer de cueca? Provavelmente sim. Que loucura. Me desculpe. É muito legal. Se você lembra de algum outro herói ou heroína que apareceram um pouco naked, um pouco... Ups! Sumiu alguma roupa? Fala aí nos comentários. Eu vou gostar de ler. Eu vou ler todos os comentários. Porque sim, a gente lê todos os comentários. Até aquele que você fez. Aquele dia lá. Eu li. Tá? 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 Até o próximo vídeo. E isso é tudo, pessoal. Tchic-tchicá! Tchicá! 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 Obrigado.